Caso for confirmado positivo covid-19 e a loronha, fulano agosto, ou em recuperar ricas, vou de fila para uma. A loronha, fulano agosto, ou em recuperar ricas, vou de fila para uma, fulano agosto, ou em recuperar ricas, vou de fila para uma. A loronha, fulano agosto, ou em recuperar ricas, vou de fila para uma. A loronha, fulano agosto, ou em recuperar ricas, vou de fila para uma. A loronha, fulano agosto, ou em recuperar ricas, vou de fila para uma. Domingos Suárez, Estelina.